Mandar um abraço pra essa pessoa que veio me fazer uma visita hoje. Vem aqui, meu amor, rapidinho, porque esse programa hoje é sexta-feira, vale tudo. Vem aqui. E eu tenho uma maior satisfação de receber essas pessoas que me adoram, que me respeitam, que assistem o meu programa todos os dias, que vêm aqui pra tirar uma foto com o Barreta. Como é o seu nome? Leide. Leide. Ela quando viu, ficou tão emocionada. Coitada, não pegou até chuva. Foi ou não foi? Foi. Tomei chuva pra chegar aqui. Você mora aonde? Sobrada. No Sobrado. Então eu quero aproveitar, o povo assiste o meu programa do Sobrado. Gosta. É mesmo. Você é muito querido, é muito amado lá. Então eu quero aproveitar, desejar você, feliz São João, feliz São Pedro e obrigado por vir até aqui pra me conhecer. Eu que agradeço. O cheiro que Deus te proteja, você e toda a sua família. Amém. Obrigada. Um abraço pessoal do Sobrado. Lenda, o cheiro. Vamos trabalhar. Obrigado. Obrigado.